O Encontro de Jesus com o Rei Nabucodonosor Graça e paz, queridos irmãos e irmãs! Hoje, mergulharemos em uma das passagens mais poderosas das Escrituras Sagradas, no livro de Daniel, capítulo 4, versículos 34 e 35. Antes, porém, convido você a refletir sobre o impacto profundo que esta mensagem pode ter em sua vida. Dê-me o meu entendimento e com ele veio o meu conhecimento da verdade. Agora bendigo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com orgulho. É com essa base sólida que exploraremos o encontro transcendental entre Nabucodonosor, um poderoso Rei da Antiguidade e o próprio Jesus Cristo. Antes de adentrarmos nessa jornada espiritual, gostaria de expressar minha gratidão pelo seu apoio contínuo. Sua presença aqui é valiosa e vital para o propósito deste canal. Portanto, peço que se inscreva no Profeta Canal Pastor Marconi Silva, ative o sininho para não perder nenhuma atualização e deixe seu like para fortalecer nossa comunidade de fé. Além disso, se você sentir o chamado para contribuir financeiramente com o nosso ministério e expandir nossa capacidade de alcance, Seu apoio será profundamente apreciado. Você pode fazer sua doação através do Pix, utilizando o e-mail na tela e descrição. Lembre-se, qualquer valor é uma bênção e será utilizado com sabedoria para espalhar a mensagem do Evangelho e abençoar vidas. Com isso dito, vamos mergulhar juntos nesta experiência transformadora. Prepare seu coração, pois o que está por vir certamente mudará sua perspectiva sobre o poder redentor de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Babilônia, 600 anos antes de Cristo, um rei tirano governa impiedosamente até que um dia fica cara a cara com Jesus. Muitas pessoas nem sabem que Jesus esteve no Antigo Testamento. Este evento ocorre no livro de Daniel. A trama se desenrola em Babilônia, uma região governada por Nabucodonosor, um orgulhoso e cruel tirano, que tinha grande prazer em torturar suas vítimas. Ele governou o mundo antigo como um ditador absoluto. Após subjugar, a Síria voltou sua atenção para o Egito, seu principal adversário na época. Porém, Judá estava no caminho e seria necessário se livrar dela se algum dia quisesse cumprir sua ambição de governar sobre um grande império. Nabucodonosor emitiu uma ordem para que um número de jovens judeus fossem treinados para servi-lo na qualidade de homens de conhecimento e sabedoria. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram entre aqueles levados cativos. Eles eram conhecidos pelos nomes de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor deu a ordem para a criação de uma estátua feita de ouro. A estátua de ouro que Nabucodonosor havia encomendado deve ter sido magnífica, com 90 pés, aproximadamente 27 metros de altura. É possível que o rei tenha planejado isso para consolidar seu poder, reunindo todos os níveis de sua corte para uma grande cerimônia. Esses governantes deveriam comparecer à dedicação da estátua erguida pelo rei Nabucodonosor e cair de bruxos para adorá-la. Todos que desobedecessem a este comando arriscavam serem lançados em um forno em chamas e serem queimados até ficarem crocantes. Todos obedeceram às ordens de Nabucodonosor, pois ele estava determinado a estabelecer-se não apenas como o incontestável líder político da Babilônia, mas também como a autoridade religiosa suprema na cidade. No entanto, três dos homens na sala não se prostraram, mesmo que todos os outros o fizessem. Muitas pessoas não conseguem imaginar que a pressão social não foi fácil de suportar. Certos caldeus viram os jovens hebreus em pé entre, todos os que se prostraram e correram até Nabucodonosor para relatar isso. O ciúme escorre de suas acusações contra os três judeus que haviam alcançado posições de poder, apesar do cativeiro, porque sua fé os proibia de adorar qualquer Deus que não fosse o verdadeiro Deus de Israel. Os pequenos funcionários da corte viram uma oportunidade de eliminar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles não perderam a oportunidade de fazer isso. Quando Nabucodonosor descobriu sobre a situação, ele imediatamente voou para a raiva. É surpreendente que ele tenha dado aos acusados uma chance de responder às acusações levantadas contra eles. Neste ponto, queridos espectadores, estamos diante de um momento crucial na história, onde a fé enfrenta o poder terreno. Como esses jovens judeus enfrentaremos desafios em nossa própria jornada de fé. Vamos continuar explorando essa narrativa fascinante e descobrir como o encontro de Nabucodonosor com Jesus mudou, não apenas sua vida, mas também o curso da história. Prepare-se para uma revelação poderosa sobre o poder da fé e a intervenção divina nos momentos mais sombrios da humanidade. Deu-me o meu entendimento e com ele veio-me o conhecimento da verdade. Daniel 4, 34. Isso pode indicar sua consideração por eles, mas não se engane, o rei aceitaria apenas uma resposta de concessão total. Eles tinham duas opções, adorar o enorme ídolo de ouro ou perecer no fogo. Apesar de seus elogios anteriores ao deus hebreu, Nabucodonosor acrescentou quem é o deus que pode livrá-los do meu poder? A pergunta do rei como antes seria respondida eventualmente. Daniel 3, 13 e 14 diz Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava e ele lhes disse A resposta deles é bastante impressionante. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam Ó rei Nabucodonosor, não precisa responder a você sobre este ponto. Se for assim, nosso deus a quem servimos é capaz de nos resgatar da fornalha de fogo ardente e ele nos resgatará da sua mão, ó rei. Mas mesmo que ele não o faça, saiba, ó rei, que não vamos servir seus deuses ou adorar a imagem dourada que você configurou. Daniel, capítulo 3, versículos 16 e 18 Em outras palavras, eles disseram que preferiam morrer a desobedecer a Deus. Mesmo que ele decida deixá-los queimar, eles ainda servirão ao Deus vivo em vez do ídolo morto. Não tiveram dúvidas, planejaram para a possibilidade deste dia por muito tempo. Então, Nabucodonosor ficou cheio de fúria e sua expressão facial mudou para Sadraque e Abednego. Então ele deu uma ordem para que a fornalha deveria ser aquecida sete vezes mais quente do que habitualmente. Ele comandou certos homens fortes em seu exército para amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego e lançá-los na fornalha de Labareda. Então, o rei Nabucodonosor olhou e ficou surpreso. Ele pulou e disse a seus conselheiros Não jogamos três homens amarrados no meio do fogo? Eles responderam ao rei Certamente, ó rei! Ele respondeu Olha, vejo quatro homens desamarrados andando no meio do fogo E eles não estão inferidos e a aparência do quarto é como a de um filho dos deuses Daniel, capítulo 3, versículos 24 e 25 Quando Nabucodonosor viu os homens andando no fogo Ele não só achou incrível que eles tivessem saído ilesos Mas também achou incrível que houvesse quatro deles O quarto parecia ser um filho de Deus, implicando que ele era o Cristo Nabucodonosor nos conta que a quarta pessoa era um filho de Deus Durante a parte mais difícil de sua aprovação Jesus estava lá com eles fisicamente no meio de sua aprovação Na fornalha de fogo Sadraque, Mesaque e Abednego Podem ou não ter tido conhecimento De que o filho de Deus estava com eles Embora houvesse momentos em que estavam conscientes da presença de Jesus Em suas aflições Essa narrativa nos revela a magnitude da intervenção divina E o poder da fé inabalável Mesmo diante da ameaça da morte Esses homens escolheram permanecer fiéis a Deus Confiando em sua proteção e poder Que possamos aprender com sua coragem e convicção Lembrando sempre que, como está escrito em Isaías 43, 2 Quando passares pelas águas estarei contigo E quando pelos rios eles não te submergirão Quando passares pelo fogo não te queimarás Nem a chama arderá em ti Lemos que vejo quatro homens soltos Andando no meio do fogo Nabucodonosor também notou que os quatro homens estavam livres Enquanto estavam no fogo Apenas as cordas que os estavam mantendo juntos Foram queimadas pelo fogo Deus é capaz de surpreender Até aqueles indivíduos Cujos corações estão mais endurecidos Não apenas contra ele Mas também contra seu povo Aquele que fez a alma Pode fazer sua espada Aproximar-se dele Até mesmo do maior tirano A fornalha era grande De modo que eles tinham espaço para andar Eles estavam ilesos De modo que eram capazes de caminhar Suas mentes estavam tranquilas De modo que foram capazes de andar Como em um paraíso Ou jardim de prazer A resposta para Isso é sim Eles não estavam se esforçando Para sair encontrando-se ilesos Em vez disso Eles andaram Despreocupados No meio das chamas Acreditando que O mesmo Deus Que os protegeu no fogo também Os livraria dele Nabucodonosor cometeu o erro de pensar Que era o ser mais poderoso do mundo Mas aqui ele conheceu O ser mais poderoso do que ele Que efeito isso teria sobre ele? Ele ainda tinha Confiança para exigir que outros O adorassem como se ele não Tivesse visto nada Então Nabucodonosor se aproximou Da porta da fornalha ardente E disse Sadraque, Mesaque e Abednego Servos do Deus Altíssimo Saiam daí e venham aqui Então vieram Sadraque, Mesaque e Abednego Do meio do fogo Os capitães, governadores e conselheiros Do rei se reuniram ao redor Dele e viram que quanto a esses homens O fogo não teve nenhum efeito Sobre seus corpos Seus cabelos não estavam chamuscados Suas roupas não estavam chamuscadas Ou danificadas E nem mesmo o cheiro de fumaça Estava neles Quando o rei percebeu Que os homens que ele havia condenado Foram divinamente resgatados Ele os convocou Nenhum único fio de cabelo em suas cabeças Foi queimado no processo É incrível que alguém Tenha sobrevivido mesmo Por um segundo dentro Da fornalha Quando tantos Outros morreram logo na entrada Deus pode nos livrar De uma provação Ou ele pode milagrosamente Nos sustentar E fortalecer em um julgamento Ficamos impressionados Com a fé desses homens No Deus verdadeiro Sua resposta no meio do julgamento Confirmou três coisas Sua crença inabalável No Deus da Bíblia Sua confiança no Deus Que é quem ele diz Que é E fará o que diz Que fará E sua fé Conforme revelada Por sua confiança no único Que tinha o poder de livrá-los Do mal Seu reconhecimento de Deus Sobre o rei mais poderoso Do mundo Resultou na revelação do poder Supremo de Deus Para os incrédulos Sua fé mostra Que Deus é capaz De nos livrar De nossos próprios problemas E ensaios Como cristãos Sabemos que Deus é capaz De nos livrar Mas também sabemos Que ele nem sempre Age dessa maneira De acordo com Romano 5 Deus pode permitir Provações e dificuldades Em nossas vidas Para construir Nosso caráter Fortalecer Nossa fé Ou por outras razões Desconhecidas Nem sempre Entendemos Por que estamos Passando por uma aprovação Mas podemos Ter confiança De que Deus Está conosco Mesmo no meio Das chamas E que ele é capaz De nos sustentar E nos livrar Conforme sua vontade Soberana Mas Deus Simplesmente Pede que confiemos Nele Mesmo quando é difícil João Apesar de experimentar Uma incrível dor Quase intransponível Agonia E sofrimento Foi capaz De dizer Ainda que ele Me mate Ainda assim Confiarei nele João 13 15 Também sabemos Que Deus nem sempre Nos garante Que nunca Sofreremos Ou morreremos Mas ele promete Estar sempre Conosco Devemos aprender Que em tempos De adversidade E perseguição Devemos adotar A atitude desses Três jovens homens Mas mesmo que ele não Queira Nós queremos Que você saiba Ó rei Que não serviremos Os seus Deuses Nem adoraremos A imagem de ouro Que você Estabeleceu Daniel 3 18 A história de Sadraque Mesaque E Abednego É uma história De fé Coragem E perseverança Ela nos lembra Que Deus Está sempre Conosco Mesmo nos momentos Mais difíceis Quando enfrentamos Desafios Devemos ter fé Em Deus E perseverar Em nossa fé Sem dúvida Essas são Algumas das palavras Mais corajosas Já ditas O fato de o fogo Não ter consumido Sadraque Mesaque E Abednego Surpreendeu Nabucodonosor A questão É que quando Andamos pela fé Podemos enfrentar O fogo Da perseguição Mas podemos Estar confiantes De que ele Está conosco Ele nos manterá Em movimento Ele eventualmente Nos libertará Ele nos salvará Para sempre Quando somos Perseguidos Or sofrermos Podemos Podemos ter esperança Medinego Três jovens Três jovens Que enfrentaram O poderoso Rei Nabucodonosor As ações deles Do livro De Daniel Representam Uma resposta Comum Em nosso tempo A desobediência Civil Isso implica Oposição Pessoal Proposital A um decreto Governamental Que viola Os padrões De Deus Estava claro Que o rei Nunca seria o mesmo Novamente Ele abandonou O Deus Que havia adorado Em favor Do Deus Do povo Que ele havia Anteriormente Perseguido Exaltou Ao Senhor E insistiu Que seus súditos Não Adorassem Ninguém Além do Deus Todo-Poderoso Líderes piedosos Devem pedir Ao Senhor Para mostrar-lhes Vislumbres Regulares De seu poder E glória Quando ele faz isso Torna-se Muito mais simples Canalizar Nosso zelo Em servir Ao único Deus Que realmente existe Daniel Capítulo 3 Versículos De 28 A 30 Diz Nabucodonosor Respondeu Bendito seja o Deus De Sadraque Mesaque E Abednego Que enviou O seu anjo E resgatou Os seus servos Que confiaram nele Confiram nele E nele confiaram Eles violaram A ordem do rei E entregaram Os seus corpos Em vez de servir Ou adorar qualquer Outro Deus Além do seu próprio Deus Portanto decreto Que qualquer pessoa Nação Ou língua Que falar Qualquer coisa Ofensiva Contra o Deus De Sadraque Mesaque E Abednego Será cortada Em pedaços E as suas Casas serão Feitas um monte De lixo Porque não há outro Deus que seja Capaz de salvar Desta forma Então o rei Validou Que o antigo Testamento Contém referências A ele Em João Capítulo 5 Versículo 46 Após ser confrontado Por um grupo De autoridades Religiosas Jesus explicou Que o antigo Testamento Fala sobre ele Se você Acreditasse Em Moisés Acreditaria em mim Pois ele escreveu Sobre mim Disse ele De acordo Com Jesus A obra de Deus Com o homem Desde o início Dos tempos Todos apontaram Para ele Outra vez Quando Jesus Mostrou Que ele está No antigo Testamento Foi no dia De sua ressurreição Segundo alguns Relatos Mais de 300 Profecias Do antigo Testamento Apontam Para Jesus Cristo E foram Cumpridas Por ele Em sua vida Na terra Essas Incluem Profecias Sobre Seu nascimento Único Em Isaías Capítulo 7 Versículo 14 E sobre Seu ministério E até mesmo A maneira Como ele Morreria Jesus chocou O estabelecimento Religioso Quando se levantou Na sinagoga De Nazaré E leu Isaías 61 Concluindo Com o comentário Esse texto Foi cumprido Em vocês hoje Lucas Capítulo 4 Versículos de 18 A vida de José É outra Que parece Modelar A vida De Cristo Muitos Eventos Históricos Do antigo Testamento Dobram Como símbolos Do que Deus Faria no futuro Mediante Cristo Por exemplo Deus chamou Abraão Para oferecer Seu filho Isaac Como sacrifício Abraão Pronunciou Estas palavras Proféticas Em resposta A pergunta De Isaac Sobre um Cordeiro O próprio O próprio Deus Proverá O Cordeiro Para o Holocausto Meu filho Jesus Não é Mencionado Apenas No Novo Testamento Ele Também Aparece Em várias Passagens Do Antigo Testamento Jesus É o Messias Prometido Por Deus Poderíamos Dizer Que Jesus É a razão Da Bíblia Ele É a palavra Viva Toda a Bíblia É um farol Que nos aponta Para a oferta De Deus De reconciliação A esperança Do perdão E vida eterna Mediante Jesus Cristo Nosso Senhor A história De Sadraque Mesaque E Abednego É uma história De fé Coragem E perseverança Eles nos ensinam Que quando somos Fieis A Deus Mesmo quando Isso significa Enfrentar a perseguição Ele sempre Estará conosco Essa história É também Um tipo De Jesus Cristo Ele também Foi fiel A Deus Mesmo quando Isso significava Enfrentar a morte Ele foi crucificado Por seus inimigos Mas Deus O ressuscitou Dos mortos A história De Sadraque Mesaque E Abednego É uma inspiração Para todos nós Ela nos lembra Que devemos Sempre Ser fiéis A Deus Independentemente Das circunstâncias A história De Sadraque Mesaque E Abednego É uma lembrança Vívida De que Deus Está sempre Presente Conosco Em meio As nossas Provações Mais difíceis Eles enfrentaram A ira De um poderoso Rei E o calor De uma fornalha Ardente Mas permaneceram Firmes Em sua fé Confiando Que Deus Os livraria E Deus Fez Exatamente Isso Não apenas Os livrando Do fogo Mas também Os fazendo Prosperar Na terra Estrangeira Onde foram Exilados Nabucodonosor Inicialmente Um tirano Cruel Foi tocado Pela manifestação Do poder De Deus Através Da fé Inabalável Desses três Homens Ele reconheceu A grandeza Do Deus De Sadraque Mesaque E Abednego E emitiu Um decreto Honrando Esse Deus Que era capaz De salvar De uma forma Que nenhum Outro Deus Poderia A história Desses três Jovens Hebreus Nos desafia A sermos Fieis a Deus Mesmo Em meio As mais Terríveis Circunstâncias Assim como Eles Podemos confiar Que Deus Está conosco Em todos os momentos Guiando-nos Fortalecendo-nos E livrando-nos Conforme a sua Vontade soberana Concluímos Portanto Que a história De Sadraque Mesaque E Abednego Não é apenas Uma narrativa Antiga Mas uma poderosa Lição de fé Coragem E confiança Em Deus Que ressoa Através Dos séculos Que possamos Aprender Com o exemplo Desses três Homens E permanecer Firmes Em nossa fé Sabendo que Deus é capaz De nos livrar E nos fortalecer Em meio As adversidades Da vida Como está escrito Em Filipenses 4, 13 Tudo posso Naquele que me Fortalece Que esta verdade Nos inspire A enfrentar Os desafios Da vida Com coragem E fé Confiando no poder E na fidelidade De Deus Assim como Sadraque Mesaque E Abednego Fizeram Há tantos Anos Agradeço Por dedicar Seu tempo A essa Reflexão Profunda Sobre A história De Sadraque Mesaque E Abednego Se você gostou Alcançar Alcançar Mais pessoas Deixe sua gratificação Com o Pix Na tela E na descrição Lembre-se Lembre-se De que qualquer Valor É muito Bem-vindo E será utilizado Para manter Este canal Funcionando E abençoar Outras Vidas Ao nosso redor Que Deus Abençoe Grandemente Sua Jornada De honrar A Deus Com suas Finanças Além disso Gostaria De destacar A importância Da playlist Disponível E o canal Onde você Poderá Se manter Atualizado Sobre todos Os acontecimentos É uma oportunidade Única De aprofundar Seu entendimento Sobre essas Questões Tão relevantes E complexas Mais uma vez Agradeço Por sua audiência E participação Que o Senhor Esteja com você Em cada passo De sua jornada Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto